Racing Bulls colocando todo o seu foco no grande prêmio da Hungria, inclusive parece com atualizações. Ferrari já colocando o projeto 677 em produção a todo vapor. E Mercedes coloca um alvo bem legal para essas próximas duas provas. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus, pute sempre lembrando dos nossos parceiros, Paddock BR com as melhores camisetas, 100% algodão não encolhem, você tem cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis. E você tem também a Instant Gaming com os melhores jogos, inclusive o F1 Manager lançando agora pré-venda com preço absurdo lá na Instant Gaming, os links estão aí na descrição. Bom, vamos a notícias da Fórmula 1, como é o de praxe, aqui a nossa especialidade da casa, as notícias da categoria. Lembrando que todas as fontes estão na descrição. Começando com o seguinte, a equipe VCarb, que alguns chamam de Racing Bulls, mas não existe esse Racing Bulls aí oficialmente, está confiante num bom desempenho no Grande Prêmio da Hungria, porque estão fazendo todo o seu setup, todo o trabalho árduo está sendo direcionado para as características do circuito de Budapeste. Inclusive, está sendo dito que devem aparecer com algumas atualizações importantes, dado o que tem acontecido recentemente, é uma equipe que fica oscilando muito a performance. Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda expressaram otimismo com o carro e com o que está sendo feito para o Grande Prêmio, e também está sendo destacado pelo diretor da equipe, o Alan Permane, a importância de ter um bom downforce nas curvas lentas e médias, além de uma excelente tração para as últimas curvas, garantindo a melhor aceleração na reta de chegada, que é tudo isso que a equipe está trabalhando em cima desse carro. É claro que falar que a equipe está trabalhando em cima do melhor setup possível é redundante, todas as equipes vão fazer isso. O que está diferenciando a Vicarb das outras nesse momento, é que estão fazendo um acerto e um upgrade específico para essa pista, para poder corrigir já algumas deficiências do carro, tendo a Hungria como um grande benchmark. Então, eles realmente estão contando com a Hungria para ter esse benchmark, para ter esses dados confiáveis sobre o carro. Daniel Ricciardo, inclusive, é vitorioso na Hungria, então ele tem também um conhecimento da pista, pode ser de grande ajuda para a equipe júnior da Red Bull. Passando agora para a Ferrari, tendo um período muito difícil em 2024, estão com o carro que só anda para trás, já falamos sobre isso aqui recentemente, se você não viu os vídeos sobre Ferrari, sobre as notícias da Ferrari, deem uma olhada. Mas o importante é o seguinte, já estão investindo e corrigindo problemas para o projeto 677, de 2025. Eu acho que eu falei errado o nome no início do vídeo, não falei? Agora eu não lembro. Mas é 677 o nome do projeto da Ferrari para 2025. Estão buscando soluções inovadoras, especialmente no desenvolvimento mecânico. E mesmo tendo alguns problemas com o teto de gastos, a equipe tem como objetivo desenvolver um carro muito mais competitivo para a próxima temporada, então eles não querem fazer apenas de 2025 uma temporada de transição, aquela temporada em que chuta o balde e vai para 2026. Não, eles querem disputar mesmo em 2025. Essa notícia é importante porque mostra que a Ferrari meio que já desistiu de 2024. Ela viu que o seu carro tem um problema crônico. Trouxemos aqui recentemente que o problema deles está no chassi, e isso pode estar relacionado também a algumas escolhas que a equipe fez de desenvolvimento e que foram contra, inclusive, o que as principais equipes têm feito. Uma dessas escolhas é a suspensão, que inclusive está sendo dito que o novo projeto para 2025 vai ter uma suspensão dianteira pull rod, similar ao que é utilizado, por exemplo, por McLaren e Red Bull. Outra coisa importante sobre a Ferrari é que para o carro de 24, eles precisam ainda compreender algumas coisas para implementar diretamente em 25, e por isso vão ter uma atualização para corrigir o problema do bouncing e melhorar a estabilidade aerodinâmica, só que está programado apenas para a Singapura. Olha só, nós temos então uma atualização que vai demorar um tempinho para chegar. Singapura já vai ser na segunda parte da temporada, depois das férias de agosto. Então é uma atualização que vai demorar um pouquinho, a Ferrari meio que já colocou aquele atestado de não vamos conseguir resolver esses problemas a tempo de brigar efetivamente em 2024, vamos mudar o foco para 2025. É o que tem acontecido nos últimos anos e a Ferrari até tem tido um histórico de começar bem temporadas, se você pegar um recorte aí da era híbrida toda, em vários momentos ela começou bem e depois foi caindo no desenvolvimento, aí começa bem e cai no desenvolvimento, começa bem e cai no desenvolvimento, tem sido uma constante da Ferrari, então a base, a plataforma de desenvolvimento deles está ruim, eles não estão conseguindo fazer uma base que pode ser melhorada. É algo parecido com o que acontece com a Haas, você lembra que com a Haas isso acontece direto e a Haas copia a Ferrari em várias coisas? Pois é, então você está vendo que existe um padrão aí de desenvolvimento, a equipe começa bem e conforme vai desenvolvendo o carro ele vai ficando pior. Aí agora que a Haas decidiu não seguir a Ferrari, os desenvolvimentos têm dado certo e a Ferrari continua dando errado, então há um problema com a forma com que a Ferrari aborda o início dos regulamentos, ela faz uma base que é boa só para aquele início de temporada, depois para o desenvolvimento acaba sendo ruim. Curioso isso, né? É um dado bem curioso, a gente tem que ficar atento para ver se a Ferrari vai melhorar isso nas próximas temporadas. Por último, mas não menos importante, nós temos a Mercedes e é aqui onde está o grande entusiasmo dos fãs de Fórmula 1 nas últimas corridas. Isso porque além das duas boas provas que tiveram, as duas vitórias que estão vindo, a Mercedes confirmou ser capaz de lutar pelas vitórias de forma mais efetiva e em Rungarohin eles têm um histórico muito forte nos últimos anos, além de ser também um circuito em que Hamilton tem oito vitórias, é um especialista da pista assim como ele é também de Silverstone. Mas não para por aí não. A equipe terá também atualizações importantes já confirmadas pelo Toto Wolff, essas atualizações estão gerando grande expectativa porque as últimas deram muito certo, então indica que a Mercedes achou finalmente o spot, aquele ponto ideal de desenvolvimento, e as características de Rungarohin em tese ajudam muito o carro da Mercedes, por isso eles esperam manter o ritmo e finalizar essa prova numa boa posição, não necessariamente com uma vitória, o Wolff até está dando uma baixada de bola nisso, falando olha, vitória talvez não, mas um bom resultado ali, quem sabe um pódio sim. Só que tem um contraponto a essa notícia para você fã da Mercedes, a previsão inicial para o grande prêmio da Hungria é de um calor imenso, um calor absurdo, e nós estamos falando aqui que a Mercedes tem se mostrado sim uma equipe que evolui até mesmo em altas temperaturas, mas será que com um calor absurdo eles vão conseguir manter o ritmo? Aí vem a prova de fogo para a Mercedes, eu acho que essa pista da Hungria, essa corrida da Hungria vai ser muito importante para a gente ver o tanto que a Mercedes melhorou, ela está conseguindo lidar com as várias faixas de temperatura, é um carro que agora está muito mais confiável quando está fora da temperatura amena, nós vamos descobrir isso na Hungria, se conseguir um ritmo forte, chegar ali num pódio ou brigar ferrenhamente por um pódio, aí nós vamos falar, beleza, a Mercedes realmente solucionou seus problemas e é um carro que está funcionando em tudo quanto é tipo de pista, inclusive fizemos um vídeo aqui recentemente falando sobre isso, o próprio Wolff falando, assim como James Ellison, Andrew Shovellin, comentando que o carro agora está bom em tudo, é um carro que funciona em curva de baixa, de alta, de média, em temperatura amena, temperatura mais alta, só que claro, na pista é que você descobre se essas falas são verdadeiras ou não. Então vai ser uma boa prova de fogo para a Mercedes e depois você tem Spa, que é uma pista aposta a da Hungria, uma pista muito rápida, curva de alta velocidade, longos períodos de aceleração, então é o oposto da Hungria e tem chance de chuva em Spa geralmente, nós teremos dois cenários completamente diferentes, opostos aí, para a Mercedes e as demais equipes, mas falando aqui especificamente de Mercedes, porque é a equipe que apresentou a maior evolução nas últimas provas. Então vamos lá, a expectativa está alta e nós teremos nosso vídeo de expectativas em breve aqui para esse grande prêmio, mas a expectativa está alta e eu quero saber a sua opinião em relação a Vicarb, Ferrari e Mercedes. Um grande abraço, valeu e falou!